Escoça é grave ou oficial Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Pega meu pescoço e dá para na minha cara Senta na vara Mais produções É o Bargaré Agra Pilastra Conheci uma americana Lá do Olifã Ela é maluquinha Queria até de manhã Falei assim pra ela Calma que eu vou te dar Vou te dar, tá preparada? Senta na vara É o Bargaré Senta na vara Senta na vara Senta na vara Senta na vara Quica na vara Senta na vara Senta na vara Cada dia da semana Com uma namorada eu vou Eu vivo na putaria Desse jeito eu vou que vou Para não trocar os nomes Eu vou te chamar de amor Escolta o grau oficial É o problema É o problema Capé as capé Vai amor Vem amor Vai amor Vem amor Eu vou te chamar de amor Eu vou te chamar de amor Eu vou te chamar de amor Vem amor Vem amor Vai amor Vem amor Vem amor Vai amor Eu vou te chamar de amor Eu vou te chamar de amor Vai amor Vem amor Novinha segurei a minha chibata, você pega ela e bate na cara Novinha segurei a minha chibata, você pega ela e bate na cara Bate na cara, bate na cara, bate na cara Escoça Gravão Oficial Bate na cara, bate na cara, bate na cara Novinha segurei a minha chibata, você pega ela e bate na cara Novinha segurei a minha chibata, você pega ela e bate na cara Novinha segurei a minha chibata, você pega ela e bate na cara Bate na cara, bate na cara, minha chibata Bate na cara, bate na cara, minha chibata 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 Obrigado.